Minuto da Justiça TJSC Homem preso equivocadamente pela segunda vez deverá receber indenização do Estado. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça majorou sentença de indenização por danos morais em favor de homem que já havia cumprido pena de prisão por pensão alimentícia. O Estado terá que desembolsar R$ 8 mil. Segundo os autos, o cidadão transitava por rua de sua cidade no sul do Estado quando foi parado em uma blitz realizada por policiais militares. Os agentes pediram seus documentos e constataram que havia um mandado de prisão pendente, razão pela qual o autor acabou algemado e levado à delegacia de polícia. O desembargador Francisco Oliveira Neto, relator do processo, entendeu como omissiva a conduta do ente público, uma vez que a ocorrência do dano aconteceu por falta de atualização do sistema. Para o magistrado, não há dúvida de que o mandado de prisão aberto contra o autor causou-lhe ofensa à moral e expôs a risco de vivenciar situações de desrespeito, vexame e humilhação. A votação foi unânime. A informação é deste Minuto da Justiça. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.